E aí meus homens jogadores, trago mais um teste para vocês do Windows ARM Espero que vocês gostem, curtam, compartilhem que já vai estar me ajudando bastante E lembrando de vocês que vou estar deixando fixado nos comentários o protocolo do canal e o telegram do canal Desde já muito obrigado a todos e bora para mais um teste E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau! Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí? Se inscreva no canal. E aí? E aí? E aí? E aí?